Não é a gente querer confete o tempo inteiro, querendo, ah, todo mundo vai amar a gente, não. As pessoas simplesmente precisam entender que a gente tá na sociedade, a gente precisa ser visto pra gente se reconhecer como ser humano mesmo, que a gente não consegue se reconhecer se a gente nunca se viu em lugar nenhum. Então a gente precisa disso e o futuro é esse. A gente acha que tem muita representatividade em todos os lugares, que agora tá aparecendo LGBTs em todo momento, em toda propaganda, em todo filme, mas não é assim, não é assim. É porque os poucos que aparecem ainda causam muito. A gente ainda não passa despercebido. Eu acho que o futuro e o que a gente espera é que tenham LGBTs de todas as maneiras, em todos os lugares, assumidamente, a ponto de ser algo corriqueiro, a ponto de não precisar mais ser notícia, a ponto da gente não ter que lutar e agradecer e vibrar porque tem uma drag cantando num programa de domingo, sabe? A gente espera que um dia isso seja muito comum. Nós vamos relaxar duas vezes pra vocês hoje, porque primeiro a gente faz uma make de boy, vai ficar bonita, e depois a gente faz a dragona. Então é tanto caos que a gente já tá acostumada a se montar no caos. Então tá tipo assim, hoje tá organizado, hoje tá organizado. Hoje são condições quase perfeitas de montar perto de condições do que a gente já se montou. Eu acho que falta um pouco mais de... Um pouco mais de visibilidade pra gente. Eu acho que falta drags ocupar outros lugares. Nós somos artistas como qualquer outro, a gente vê em todos os lugares, todo tipo de artistas. Infelizmente não vemos tanto drag assumir tantas posições quanto poderiam. Não que deveriam, mas nós podemos, por que não? Então eu acho que a gente tem que ter drag na TV, tem que ter drag na rádio, tem que ter drag nos jornais, tem que ter drag na internet, no YouTube, na balada, em todos os lugares. Mas, infelizmente, pela questão da misoginia e do machismo ser muito implantada dentro da nossa sociedade, isso acaba atrapalhando um pouco. Só reflete nas drag queens, que é um reflexo, pode-se dizer assim, mínimo, que as mulheres e as pessoas transexuais, travestis e do meio queer de gêneros não binários, também sofrem todos os dias. A primeira vez foi, inclusive, nesse mesmo lugar que a gente está indo hoje, foi a primeira apresentação em grupo que a gente fez. Eu não costumo me apresentar sozinha, ou eu só me monto para me apresentar com as minhas irmãs. É uma coisa muito íntima para mim fazer isso com elas. e eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito animado. Eu, inicialmente, não ia performar hoje, mas eu consegui dar um jeito no trabalho. Amanhã eu vou trabalhar, mas só à tarde. E bolei uma coisa com a ajuda delas, meio que em cima da hora, que é a essência das chandons. E vamos arrasar, porque estamos belas e preparadas. É importante destacar para quem está entrando na cena drag que a gente não vê limite para absolutamente nada. Ser drag queen é caçoar das barreiras entre masculino, feminino, real, fantasioso. É isso que o mercado ainda tende a entender. E tende a nos restringir ainda. Há uma carinha, um cabelo, uma fórmula, um jeito. As drag queens são naturalmente versáteis e múltiplas. E eu mesmo não gosto de me restringir em absolutamente nada. Nem como Gloria, nem como Daniel. Nem como indivíduo, nem como artista. Porque para mim é um processo tão vivo. Gloria Groove para mim é o começo da minha história enquanto artista e enquanto pessoa que se expressa. Se você também sente que o seu melhor eu está chegando agora e que você quer se dedicar a isso, faz com amor, porque é isso que eu tenho feito. Eu nunca esperei absolutamente nada em troca disso. Porque o que eu sinto fazendo isso e me olhando no espelho já paga tudo. É tudo de bom para mim. No começo era assim, agora continua sendo assim. E o que eu vejo nas drag queens mais jovens é que elas sabem exatamente o tipo de qualidade de trabalho que elas têm que entregar para estar de acordo com o que está sendo construído. Isso me anima muito. Elas sabem que a gente compartilha um gosto e que a gente compartilha uma vontade de ver o cenário ser muito mais e muito melhor. Então eu aposto nelas para construir muito do futuro da música e da TV, da moda, do teatro, com certeza. Porque é esse o legado que as drag queens vêm trazendo. Sempre tem uma grande gay ou uma grande drag por trás de grandes projetos artísticos. Eu acho que drag é uma forma de expressão artística que pode caminhar por vários lugares. A drag queen pode estar na música, ela pode estar no cinema, ela pode estar no Instagram, ela pode estar em uma exposição de arte, ela pode estar no palco de uma boate. Então existem muitos campos em que as drag queens podem ocupar, podem estar presentes, podem trabalhar. Então a gente vê as grandes drags como a Glória e a Pabllo ocupando espaços que ninguém nunca antes ocupou como drag queen brasileira. Mas existe muita coisa ainda que precisa evoluir. As pessoas e principalmente a vivência da drag ocorre principalmente na boate. Então falta muito também das pessoas entenderem, dos produtores de festa, por exemplo, entenderem que o que a gente faz é uma arte, é um trabalho, é um trabalho sério que a gente dedica horas e horas e horas, gasta muito dinheiro. Então eu acho que antes mesmo da gente ocupar de uma maneira geral outros espaços, como cinema, TV, a música e tudo mais, a gente tem que educar as pessoas no sentido de elas entenderem que isso aqui é uma arte que custa dinheiro e que demanda trabalho. E para começar a pagar as drag queens, como as drag queens merecem ser pagas para ir em uma boate performar, seja para ir fazer uma propaganda para uma grande marca, seja para fazer presença em qualquer lugar que seja, eu acho que falta um pouco mais de educação para que aí sim a gente consiga de fato ocupar outros espaços. O que eu quero olhar daqui uns anos para trás e falar, poxa, o nosso movimento não foi só de homens que se vestem de mulher para arrastar a bunda só no chão. A gente deixou um legado, a gente deixou a nossa marca na história em representatividade, em luta, em militância. A nossa música fez diferença, a gente inspirou pessoas e essas pessoas que a gente inspirou estão fazendo diferença agora no futuro que a gente vive. É uma quebra de barreiras, é muito revolucionário e não acabou aqui. Esse movimento não é fechado. Hoje a gente tem vários artistas LGBTQIA+, na música. Eu falo de drags, nós temos a eu, Pablo, Gloria, Lia, Caia, Kika. Tem um... Eu estou falando de drags, em si, mas tem muitos artistas LGBTQIA+, incríveis e a gente percebeu que juntos a gente... Juntos nós somos mais fortes e juntos a gente quer levar esse movimento para acabar. Eu sei que nunca vai acabar, mas tentar erradicar esse preconceito, tentar diminuir esse preconceito e a gente precisa de muito mais gente, sabe? Tem muita gente boa vindo e essa porta não está fechada, está aberta, o grande salão do Vale. É só chegar que nós canta juntos. eu vou precisar ir pela frente. Agora estamos indo para desmanchar. Fazer o que a gente faz melhor, porque a Ravocanú não é só família, amor, carinho. Tem muita gente, tipo, passa na boate, passa a mão no nosso cabelo, vai abraçar, tipo, esfrega a cara na nossa cara e, tipo... Drag não é esporte de toque, gente. Drag não é esporte de toque. A gente não pode ficar encostando na drag queen porque o cabelo, ele embaraça, a maquiagem sai da cara, o look sai do lugar, então, de preferência, não encosta. As ruas de São Paulo não são nada drag queen e mulher friendly. Olha isso. Eu acho que a gente está andando, né? Aos poucos. Eu costumo muito falar que eu tenho muita inveja dessa geração que tem representatividade, que consegue entrar na internet, ver a gente, ver outros artistas, que conseguem se conectar com a gente por causa da nossa arte, pelo nosso discurso, porque quando eu era menor não tinha. A única figura LGBT que tinha, assim, na televisão era pra chacota, era pra programa de humor, mostrava que era uma coisa errada. E hoje em dia nós temos pessoas muito bem sucedidas batendo no peito falando que é LGBT e é feminado e é drag e é trans e é bi, sabe? Todo mundo que está debaixo dessa bandeira LGBT. Então, eu acho que a gente está no caminho, mas nunca que é suficiente. Hoje em dia, tipo, drags que aparecem na televisão, que são mainstream, que estão cantando. Nós só temos duas, que é a Pabllo e a Glória, que elas estão atingindo um grande público e é o tanto de artista hétero que a gente tem em contrapartida. Sabe? E a gente tem muita gente talentosa nesse meio, seja não só drag, sabe? No meio LGBT mesmo. E eu não vejo muita gente na televisão, infelizmente. Eu vejo a Pabllo, a Glória e às vezes alguns outros, às vezes o Johnny Hooker, às vezes... Não sei nem falar direito. Eu acho que a gente tem que estar cada vez mais. Eu acho que não é o suficiente. A gente está muito no comecinho. Eu acho que a gente tem que ir cada vez mais para cima, seja quem for, seja qual o estilo. Eu acho que qualquer tipo de representatividade de pessoas que estão vivendo, que vivenciaram o que a gente vive, vai ser perfeito. porque apoio de pessoas héteros é super, super válido. Nós precisamos de apoio, precisamos de toda a força, mas nós precisamos também dos nossos, estando lá, vivendo isso e botando a cara a tapa. Então a gente está no começo, não está nem um pouquinho perto do suficiente. Acho que no mundo drag falta você se colocar um pouco no lugar da outra, porque você não precisa ter as melhores coisas e você não precisa ter todo o dinheiro do mundo para você fazer uma coisa incrível e tem gente que acha que drag é só dinheiro, drag é só luxo. Não, drag é arte, drag é expressão e você pode se expressar com 5, 50, 500 ou 5 mil reais. A música pode levar tudo além, pode levar a nossa mensagem além. A sociedade cria estereótipos que os gays sempre têm que ser afeminados. A gente vê isso nas novelas. os gays ou sempre são muito maldosos, ou sempre muito debochados, ou sempre muito coloridos e com trejeitos, em rosa chiclete, ou as drag queens são sempre muito coloridas com a bandeira do arco-íris. E não é isso, nós não somos só isso. Existem, tem nicho enorme no nosso baile, mas não é só isso. Se a gente pegar todos os outros recortes, a gente ainda tem muito que alcançar. A gente vê mulheres negras na televisão, pouquíssimas, né? A Maju é a mais conhecida no momento. Antes dela tinha a Glória Maria, e aí quem mais? Quantas mulheres negras não existem no Brasil e quantas estão representando as pessoas nas mídias? Quantos gays não existem? Quantos gays você já viu apresentando em um jornal? Quantas mulheres trans apresentando, sei lá, um programa? Não existe. A representatividade está muito longe do que a gente precisa. E o que a gente quer realmente é normalizar tudo. Não é a gente querer confete o tempo inteiro, querendo, ah, todo mundo vai amar a gente. Não. As pessoas simplesmente precisam entender que a gente está na sociedade, a gente precisa ser visto para a gente se reconhecer como ser humano mesmo, que a gente não consegue se reconhecer se a gente nunca se viu em lugar nenhum. Então a gente precisa disso. E o futuro é esse. Eu acho que por mais que a gente esteja vivendo um momento assim de polêmica sobre gênero e sexualidade, é um caminho sem volta e um caminho muito bonito. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito bonito no Brasil sobre a representatividade. Mas tem muito ainda o que alcançar. E o que a gente vai ver também que é milagre. O que eu fazendo? Obrigada! Consumação não paga peruca Drags tinham que ser um bagulho intocável Tem gente que acha que drag é só dinheiro Quando eles me montaram eu achei a coisa mais incrível do mundo As drags do Brasil são as melhores Porque no final do dia eu sou só um cara de peruca Que vou tirar isso aqui tudo e vai ficar tudo bem de novo Elas me tocavam muito profundamente Elas me davam vontade de viver Música 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 Música